Vamos ir de Tutubarão, Tutubarão, vamos jogar um show solo, vamos fazer um show solo, Tutubarão, vamos ver se o Tutubarão vai dar só Vamos lá, sempre nas Canelas, começamos com uma corridinha frenética, tentar fazer o caminho mais rápido, mas nem sempre dá certo Tá molinho, terceira fila, correria, vai, 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 pulou, pulou, já caímos aqui, ai, bati na beirola, não deu muito certo, continua, escorrega, pula, escorrega, pula ali Escorrega, ai, meu Deus do céu, eu fiquei confuso Já tem uns classificados, ai, 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 marreta, não me bate, marreta A galera ali, ainda temos vaga, temos vaga, pulou, classificou, classificou em trigésimo lugar, praticamente, mas classificou, essa é a parte que importa A parte ali do meio, eu fiquei confuso, girei o mouse, perdi tudo Na verdade, nós classificamos em viésimo sétimo, pelo que eu vi aqui, não é, reprise, mas... Então assim, tá bom, tá bom, tá bom, classificou, classificou, já não fomos humilhados na primeira Tomara que não venha aquele jogo da memória ali, não, o jogo da memória é... Aquele demais de um idoso Fico lá, qual que é... Salve-se quem puder, mais uma corridinha Só que essa daqui tem as... Breaking Balls Bolas de Demolição, mano É... Tinha ali na... Na Fopinho, pelo jeito não tem não Parece até bem pequeno o mapinho Tamo aqui na... Segunda fila Vambora Partiu aqui... Tutubarão Ah, Tutubarão não podia cair, Tutubarão Não, você caiu, Tutubarão Correirinha, correrinha Vamos aproveitar e passar aqui, ó Passou Foi Continuou Segue o bonde, segue o bonde Segue o bonde Abra a porta Abriu a porta Passou Não sei o que são esses olhos, mas eu não vou... Tocá-los Tamo aqui Ai... Não, me prensou aqui Tava indo bem... Ah, de novo Prensou Vamos, jogo Não, não, não Ah, clássica no décimo primeiro Até que fomos bem nessa Tirando esse nozinho aí que eu comecei Caraca, o cara tem o corpo muito alongado aqui Bagulho estranho, mano Não que esse personagem aqui não seja estranho, mas... Aquele corpão alongado ali foi... Bisonho Tem bastante gente com ele, velho Tem aqui, aqui Tem aqui embaixo também Eu aqui não jogava fazia um tempo Não tinha visto esse corpo alongado Bizarro, mano Ah, o que será que vai cair agora? Sobrevivência na neve Sobrevivência na neve Como jogar? Não quebre o gelo e não caia da pista Ah, tem que fugir das bolotas e também não quebrar o gelo Interessante Quantas bolotas será que vão ser? Tem um canhão animais Ah, deve lançar mais de uma bolota São umas duas, três bolotas de neve Vamos correndo aí Corriu ali naquela Aí Belotita Tomei 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 a belota Outra belota Ficaria o olho nas bolas Ficou estranha essa frase Mas é a verdade Ficaria o olho nas bolas Nossa Ai, caraca Nossa Ai, caí de burro Nossa Eu tive a sorte de ficar na beiradinha e cair de burro, mano A minha burrice meia Parou Fomos eliminados Nossa Já sobrou só quatro pessoas Caraca Ah, vamos acompanhar então quem vai ser o ganhador dessa partida, né? Já que só tem quatro pessoas Vamos continuar assistindo aqui Idioma Cereja Olha o Super Nick do jovem ali, mano Vamos acompanhar, vamos ver Pra quem que nós vamos torcer aí Pra quem que nós vamos torcer aí Foram Três rounds pra chegar na final Temos aí Temos aí o Comé Na real Passo Falso Temos o Temos o jovem Temos o jovem Snag2Diff Aguileira Idioma Cereja E o Pi Platense Caraca Pi Platense Pelo jeito Ele joga bem Ele joga bem Mas eu vou torcer pelo Idioma Cereja Idioma Cereja Idioma Cereja Tá Sossegado Tem gastado bem Conseguiu se manter aqui na parte superior Aguileira E o Pi Já estão ali embaixo gastando tudo Isso aí é falcatrua O Snag2Diff O Snag2Diff Tá lá na última já Esse cara Tá aprontando legal Gastando só um lado Estratégia bem Interessante aí Que estratégia hein meu jovem O Pi Platéia tá aqui Já caiu mais alguns andares O Idioma Cereja também tá aqui em cima ainda O Idioma Cereja tá tranquilo hein Eu acho que o Idioma Cereja vai ganhar hein E o rapaz aqui O rapaz menino tá aqui na última camada aqui Já gastou Pelo menos Um quarto aí da Da parte inferior do mapa Pita aqui Pita aqui Gastando rapidamente O Idioma Cereja ainda tá lá em cima Tem ainda Se ele acertar aí a queda Ele ainda tem um tempo pra ficar na parte superior aqui Na verdade a galera caiu uns Uns degrau E deixou um Praticamente inteiro Para o Idioma Cereja Ainda tá tranquilo ele Perdeu ele Ele poderia ter ficado mais um tempo lá em cima Mas Não que vai fazer muita diferença Ele tem esse andar todo pra ele Os jovens estão aqui Os jovens estão aqui gastando tudo Lá embaixo pelo jeito já morreu Foi eliminado O Pipa Chegou no último andar Nossa Como que ele foi eliminado Ele tinha muito terreno pra ele fazer Gastinho O Idioma Cereja tá tranquilo ainda Tá suave Tá lá em cima Sossegado A Aguileira tá meio desesperado Tá gastando muito chão A Aguileira Você não deveria tá fazendo isso Vendo como tá lá em baixo Tá Se precipitando O Pipa Tens ainda tem bastante chão Então Esse pulo eu acho que não foi A melhor Tática Mas Funcionou E Foi eliminado O Two Steve O Idioma Cereja Tá lá em cima ainda Se o Idioma Cereja conseguir não cair Daí de cima Ele ganhou Porque Ele tem muitos andares ainda Que ele pode Se manter E o Platense Tá no último andar aí Já foi Mais de metade Do andar Por saco A Galera Já conhece a técnica do pulinho Então Vai se mantendo Ah Ele aqui mesmo Tem muito mais Do que lá em cima Quase que ele cometeu um deslize Cometeu deslize Nossa E então agora nós temos um jogo Ele cometeu um deslize que ele não podia ter cometido Mas ele mesmo assim ganhou Mesmo assim ele ganhou Um Um Crack Como eu diria que o seu Carre Do pulinho Mas Foi mais arriscado do que Deveria ter sido Vamos trocar roupinha aqui